Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E hoje tem algodão doce, mas você não vai comer tudo, hein, amandinha? Deixa pra mim e pras nossas irmãs, hein? Pode deixar, Lili, não fique preocupada, que a mamãe vai fazer um algodão doce pra cada uma. Amém? E não peça a você que você vai pegar o nosso no final, hein? É mesmo, amandinha, isso é muito feio você pegar o nosso papá. Ah, você fala isso porque você não tem dois estômagos. É, amandinha, é muito feio fazer isso. Olha, se você fizer isso, eu não vou mais te dar nenhum beijinho, hein? Eu também nem gosto de beijinho, eu gosto mesmo de ser um buço. Na brincadeira de hoje, eu vou usar algodão. Vou precisar também de corante alimentício. Eu vou usar de várias cores porque eu vou fazer um algodão pra cada beijo. Vou usar também palitinho de dente. Eu tenho esse sprayzinho aqui que eu coloquei um pouquinho de água dentro. E eu vou usar também uma folha pra não manchar. Só quero ver, hein, como eu achei a marmota que a amandinha vai apontar. Ela não vai apontar nenhuma que eu não vou deixar. Pra começar a brincadeira, eu vou abrir aqui o meu spray que já tem um pouquinho de água dentro. E vou colocar duas gotinhas de corante. Porque é assim que a gente vai pintar o nosso algodão doce. Esse aqui é um corante alimentício rosa. Se você não tiver corante alimentício em casa, você pode fazer aquele corante que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Que é um corante de canetinha. Então vamos lá. Uh, como tá difícil pra sair uma gotinha. Uh, caíram duas gotinhas já. Então já é o suficiente. Agora eu vou fechar aqui o meu spray. Vamos sacudir um pouquinho pra misturar bem o corante. Eu vou colocar a minha folha aqui, pra não manchar tudo. Vou pegar o palitinho e também um pouquinho de algodão. A gente amassa o algodão assim, mais ou menos. E coloca aqui o palitinho no algodão. Agora que o palitinho já está no algodão, eu vou colorir o algodão doce com a corzinha rosa. Então vamos lá. Ele faz um pouquinho de bagunça. Porque corante sabe como é, né? Ele gruda na mão, mas depois ele sai rapidinho. Prontinho. Aqui já está o primeiro algodão doce, que é o rosa. Agora eu vou fazer um outro na cor verde. Então vamos lá. Colocar duas gotinhas. Pronto. Agora vamos fechar aqui. Balançar um pouquinho. Um pouquinho de algodão no palitinho. Só você apertar assim, pra ele ficar bem certinho no palitinho e não cair. E agora é só a gente colorir com o spray. Então vamos lá. Colocando sempre a folhinha embaixo, pra não sujar tudo. E olha como ele vai ficando bonito. Um algodão doce bem verdinho. Agora é a vez da cor azul. Então vamos lá. Pingar duas gotinhas. Uma gotinha. Duas gotinhas. Agora vamos fechar. Sacudir um pouco. Um pouco de algodão no palito. Vamos amassar ele bem aqui, pra poder não cair do palito. E agora é só a gente pintar. Sempre com uma folhinha embaixo, pra não lanchar tudo. E pronto. Olha como que ele ficou bonitinho. Agora eu vou fazer um da cor amarela. Então vamos lá. Desse corante aqui é diferente. Ele é em gel. Então eu vou pingar mais gotinhas dele. Pra ficar mais concentrado e uma cor mais bonita. Agora vamos sacudir. Prontinho. Um palitinho de dente. Um pouquinho de algodão. E vamos apertar aqui. Pra formar o nosso algodão doce. Agora vamos pintar com a folhinha embaixo, pra não sujar tudo. E já temos um lindo algodão doce. E o último eu vou fazer de roxo. Então vamos lá. Duas gotinhas. Ups, caiu pra fora. Uma gotinha. Duas gotinhas. Prontinho. Agora é só fechar aqui. Sacudir um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho de algodão aqui. Vamos amassar bem. E agora é só a gente colorir. Um roxinho. Ficou bem diferente, né? Um algodão doce bem diferente. Eu acho que eu nunca vi um algodão doce dessa cor. Pronto. O algodão doce da Mila é o amarelinho. O da Lilo azul. Amandinha rosa. Jujuba amarelinho. E Laurinha é o roxinho. Eu coloquei um durex aqui na mão da Baby. Pra ela poder conseguir segurar o algodão doce. Eu vou comer lá no meu quarto. Pra não correr o rio que a mãe ia pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Canto medo que elas têm de eu pegar o algodão doce delas. E vocês aí? Vão continuar aí sentada? É claro que não, né? Eu vou me pilulitar. Tchau, Jinho. Amandinha. Antes que você pegue o meu algodão doce. Eu vou comer escondido lá em casa. Da cama. Hum, ela falhou onde vai comer. Eu vou lá e procurou ela. E você? Não vai meter o pé, não? É claro que vou, né, amor? Você acha que eu vou correr esse peligro? É tchauzinho pra vocês. Nossa, ainda dizem que eu que sou zuiuda. Todo mundo saiu correndo pra comer escondido. Eu não. Vou comer aqui na frente de vocês. Hum, hum, que gostoso, que gostoso. Que gostoso. Quer dizer que você aí tá doidinho pra comer o algodão doce, né? Claro que não vai comer. Não esquece de se inscrever se você for novo no nosso canal. E dá o nosso like. Ah, e você também tem que escrever qual foi o algodão doce que você achou mais lindo. Beijo. Até o próximo vídeo. Hum, hum.